Eu que fui um colecionador assido da linha E-Man de Mugler, estou revivendo um pouco as memórias do passado. Agora com o lançamento recente de 2024, o E-Man Fantasme. Será mesmo que ele trouxe algo inovador? Será que tem aquele patchouli terroso, bem clássico da casa Mugler? O que será que esse perfume traz de novidade pra gente agora no ano de 2024? A Mugler será que está tomando outros caminhos? Vem comigo conferir essa resenha especial. Sejam bem-vindos ao canal Satfrags. Sejam bem-vindos a mais um lançamento da The Best Decants, que nos trouxe diversos esse ano. E agora vamos falar de E-Man Fantasme. Se você não quer dar o famoso blind, comprar no escuro, vou deixar marcado aqui na descrição a The Best Decants. Lá você tem a oportunidade de adquirir o APC, apresentação completa, frasco mais caixa, ou até mesmo em volumetrias menores, a partir ali de 5 minutos, pra você conhecer o E-Man Fantasme. Pode ter certeza que aqui tem uma nota de chocolate excepcional. Mas primeiramente, quero que você se inscreva no canal, dá aquele joinha, que é muito importante pra gente crescer. O clube de memes tá aí, crescendo a todo vapor. Tem que agradecer a vocês sempre a sua inscrição. Então, sem mais enrolação, bora conhecer o E-Man Fantasme. Então, tá na minha mão, me trazendo recordação. E-Man Fantasme, lançamento agora de 2024, um perfume com a nota de chocolate, trabalhado de uma forma diferente. E você já tá com dúvida aí, e o patchouli, será que é daquela pegada, bem estranha, diferente, cheiro de terra molhada? Calma que eu vou te responder todas as dúvidas, nesse vídeo completo. E também vou dizer se esse frasco aqui vai pra coleção ou não. Muitos que já me acompanham no grupo já sabem essa resposta, mas quem está chegando aqui através do canal Satifrags pelo YouTube, ainda não sabe, e vai saber no final do vídeo. Mas primeiramente, vamos falar da apresentação. A caixa me remete bem ao E-Man tradicional, que eu já tive há muitos anos atrás, um exemplar do E-Man famoso, caramelo, café, perfume bombástico, intenso, bem exótico também, com um toque emborrachado. Aqui, será que tem essa lembrança? O frasco aqui, vocês podem dar uma olhadinha, que traz as características da linha E-Man. Traz aquele aspecto emborrachado, e aqui, prateado na estrela. É o fantasma da linha. E vocês vão descobrir o tanto que esse perfume é diferenciado e exclusivo. Mas traz notinhas da perfumaria contemporânea. Quais serão essas? Já vou boivar na mão e passar pra vocês as minhas impressões. De saída aqui, uma bergamota somente para levantar as demais. Qual nota ela está levantando? Você já vai imaginar a nota de chocolate. Nada disso. E vem aqui uma fava tonka atropelando. Meu Deus! Será que temos mais uma fragrância do bonde da fava tonka? Calma, gente. Essa fava tonka aqui está concentrada para dar longevidade, e ela vai fundir com essa notinha de chocolate aqui em breve, tá bom? Fazendo uma referência muito de longe, viu? Ao Bad Boy Extreme, tá? Não tem aquela pegada incensada, nem o Poponax. As coisas que estão lá estão bem distintas desse perfume aqui. Mas essa pegada aqui, que traz fava tonka com chocolate, faz aquela menção ao perfume de Carolina Herrera. Mas logo, você já vai sentir um toque cítico e também especiado. Aqui é limão siciliano, bem sutil, bem de fundinho, junto com essa nota de pimenta rosa, que traz um erdidinho, um frescor de início. E esse frescor também é emprestado pela nota de salves, claro aí. Essa notinha que vai controlar o do sor. E se vocês repararem nas resenhas que eu faço aqui no canal Satifrags, já é uma moda. Perfumes ambarados, perfumes com notas adocicadas ou gourmand, vim com notas aromáticas para quebrar um pouquinho do sor e trazer uma certa leveza para o aroma, sem trazer muito peso e trazer um pouquinho mais de versatilidade. Pois sabemos, quando o perfume é muito âmbar, muito adocicado, fica muito exclusivo e extensivo você usar no inverno rigoroso. Aqui é um perfume que se alcança já numa primavera à noite, tá? É um perfume noturno e é uma fragrância um pouco mais sutil, apesar de ter esse toque chocolate dark bem destacado e bem gostoso. Esse perfume, quando ele seca, depois dessa vibe inicial que a nota de chocolate aparece junto com a pimenta rosa também, você vai sentir um toque especiado, levemente adocicado da pimenta rosa e também essa nota de chocolate dark, trazendo um toque amargo e sensual para o perfume. Essa fragrância transmite muita sensualidade. É incrível essa percepção desde a primeira borrifada, você vai ter essa pegada. É lógico, desconsiderando essa fava tonka que tem essa nota de topo, de cumarina, que abaixa, logo ele vai trazer as facetas de secante. Mas você já vai me perguntar a respeito ali da base, o famoso patchouli. E aí, ele está se destacando? Está estourando? Não, gente. Aqui também tem um acorde âmbar muito sutil, não puxado tanto para a baunilha, mas você sente um leve do sorzinho de base, só controlando e fundindo com essa nota de chocolate. Com certeza ela funde acordes para trazer um aspecto gourmand e adocicado na medida. O patchouli vai mostrar sua cara mesmo depois de uma hora no qual o chocolate funde com essa nota de patchouli, pois esse patchouli não tem aquele aspecto terroso de Mugler. Já estou respondendo essa dúvida de vocês, caso você tenha um pouco de aversão a essa nota. O patchouli traz um aspecto aqui mentolado e achocolatado também. Então vai ser um casamento perfeito junto com essa nota de chocolate dark. É maravilhoso o Eman Fantasma e traz uma característica modernizada para a linha Eman. Você que já conhece aquela pegada de patchouli terroso de todos os perfumes da linha Eman, pode se estranhar um pouquinho com essa fragrância, pois ele traz outra característica nessa parte amadeirada e também aromática, pois o patchouli aqui, junto com a salva, vai tomar um protagonismo aromático e quebrando um pouco do sor e equilibrando a fragrância. Agora que a gente trouxe os detalhes do Eman Fantasma, você entendeu um pouquinho da proposta, você quer saber a respeito da longevidade, de fixação, projeção? Será um Eman bomba, gourmand? Não, gente. Na minha pele, ele projeta ali moderado para alto, uma hora e meia, duas horas. E fixa em torno ali de sete horas, sete horas e meia. É um perfume que nas horas iniciais ali é até um pouco mais presente, depois ele começa a ficar mais rente à pele. Lá pela quinta para a sexta hora, ele já baixou bem a vibe e depois cessou e ficou só resíduo na pele. Mas a experiência em usá-lo foi incrível. É aquele tipo de perfume para você sair à noite, no encontro romântico, um perfume agradável, sensual na medida, um perfume para os amantes de gourmands controlados, não aqueles gourmands formiguinha, tá? Não é um perfume com doce exacerbado, tem esse do sor controlado e traz esse toque sensual do chocolate, que é maravilhoso, juntamente com a nota de patchouli limpo, viu, gente? Patchouli que é bem tranquilo, como eu listei anteriormente. É um perfume para encontro, é perfeito para essa ocasião. E clima, eu diria ali, primavera, outono, inverno, mas vai fazer sucesso mesmo no outono, inverno, à noite. Uma saída de um barzinho elegante, bem gostoso, você juntindo a sua esposa, a namorada. Essa fragrância aqui vai fazer bastante sucesso pelo teor de agradabilidade. Usei hoje no meu trabalho e perguntei às pessoas sobre o aroma, se gostaram, foi unânime o teor de agradabilidade do inverno fantasma. Apesar de trazer notas orientais aqui, trazer um lado especiado, trazer essa notinha de chocolate que pode, às vezes, assustar as pessoas, as notas aromáticas, como eu tenho falado no início do vídeo, vem controlando esse dulçor e trazendo um aspecto um pouco mais aberto, mais gostoso, e dando até mais silagem para o perfume. Tá bom? Ficou maravilhoso o projeto da Mugler. E vocês agora querem saber se eu vou trazer ele para a coleção. Quem está lá no grupo da The Best já sabe que eu coloquei um famoso APC marcado lá embaixo, pois ninguém tinha ficado com o frasco ainda. Esse aqui estará disponível para você caso você queira adquirir a fragrância completa na volumetria menor ou qualquer ML que você queira adicionar. E para você que não quer dar o blind, tem também um decante. Então, tá respondido. Peguei um APC do E-Man do Fantasma. Estou trazendo meu segundo Mugler. Será que irei fazer mais uma coleção de Mugler? Acredito que não. Aquela fase apaixonada para os perfumes da Mugler passou bastante. Hoje tem diversos contratipos que cumprem bem esse papel. Mas como aqui é um lançamento, trouxe essa nota de chocolate maravilhosa, eu fiquei apaixonado com o perfume e acabei sendo assombrado pelo E-Man do Fantasma e trouxe ele agora para a coleção. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha. agora de lançamento de 2024 lá da The Best Decants. Fale para mim qual a sua expectativa de um próximo lançamento da linha E-Man. Fale também para mim qual o seu top 1 da linha E-Man. Eu já tenho o meu. Eu quero que vocês coloquem o de vocês. Vou dar só uma pista aqui e tem nota de bebida alcoólica. Pronto, vocês já devem saber. Quero agradecer os likes, os compartilhamentos e também tudo o que vocês fazem aqui nos campos de comentários que ajuda a gente a crescer igual um pão de queijo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo perfumado e uma resenha lá da The Best Decants. e uma resenha lá da The Best Decants. E uma resenha lá da The Best Decants.